Um grave acidente entre dois automóveis tirou a vida de duas pessoas no fim da tarde deste domingo na RS-324 em Três Palmeiras. A colisão frontal ocorreu entre um automóvel modelo Golf com placas Mercosul e um carro modelo Corsa com placas de Chapecó. Uma mulher que estava no Corsa morreu no local logo após o impacto. O resgate do Corpo de Bombeiros de Nonoai e o SAMU do município de Ronda Alta resgataram outras quatro pessoas, entre elas uma criança. Todas as vítimas foram levadas para hospitais em Ronda Alta e Trindade do Sul, onde o motorista do Corsa não resistiu aos ferimentos e também morreu. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A Polícia Civil deve investigar as causas.